A gente fala agora sobre a costelada beneficente em prol do Hospital Auxiliadora que acontece neste domingo aqui em Três Lagoas. Para a gente falar sobre este evento, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Marco Antônio Caldeirão, diretor-geral do Hospital Auxiliadora. Marco, bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Ana. É um prazer estar aqui novamente na RCN, né? E trazendo um dia descontraído, né? Como a nossa costelada no domingo. A gente está aí próximo da nossa costelada. A gente está com muitas perspectivas. O que a gente arrecadou de brinde para poder fazer o nosso bingo na costelada, Ana, você não tem ideia. Sério? Muito legal. Eu acho que as pessoas vão se divertir, além de depois do almoço, com o nosso bingo lá. É uma tradição, a nossa sexta costelada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer as irmãs salesianas, né? Por estarem sempre à frente do nosso hospital, a nossa senhora auxiliadora. Cada vez mais presentes, as irmãs. Então, isso traz para a gente sempre aquela segurança, aquele carisma, né? Que a gente tem hoje no nosso diferencial de atendimento, que é voltado à ação social da nossa região. E a costelada é beneficente em pró do Hospital Auxiliadora, mas sempre em pró da sociedade. Porque o Hospital Auxiliadora tem crescido muito, trazido para a sociedade cada vez mais resolutividade em tecnologia, mão de obra, em estrutura. E isso está fazendo com que a gente se orgulhe cada vez mais do nosso hospital. A gente está aí com 105 anos e a sexta costelada é agora, domingo, na Arena Mix. Que horas, Marcos? E quem não comprou o convite ainda? Ele consegue adquirir o convite? Ainda dá tempo ou vocês já venderam todos? Ana, a gente está com desafio, né? Porque, normalmente, a gente sempre faz a nossa costelada em dezembro. Tivemos uma costelada só, que foi no mês de agosto. Mas, normalmente, a gente faz sempre em dezembro. Em dezembro, a gente, nessa época, já tinha medido todos os convites. Ainda estamos com o convite à disposição. Nós temos uma projeção de 1.200 convites, por conta que a gente produziu 1.200 pratos. Nós, lembrando que o nosso prato é tradicional, as pessoas levam para casa. A nossa costelada custa 100 reais. Você pode adquirir, em qualquer ponto de atendimento do hospital, a nossa sala auxiliadora, ou ligar para a nossa sala de captação do hospital, ou para a portaria do hospital, para a recepção do hospital. Ver como é que você pode adquirir indo lá, ou até mesmo pedindo para ir à sua casa, para a gente entregar. Olha, tem em casa entrega, comodidade, hein? Na hora também, a gente vai ter disponibilidade. Quem quiser ir lá almoçar com a gente, eu acho que é uma ação muito importante. O hospital está sempre buscando inovação, e a inovação agora é nós dar mais qualidade para o acompanhante. Como que a gente está fazendo isso? A gente está substituindo as poltronas dos acompanhantes. Então, o ano passado, a gente conseguiu adquirir camas, com o resultado da costelada. Nós tivemos um resultado líquido de 75 mil. A gente adquiriu ali aproximadamente sete camas. Hoje, praticamente, as camas do hospital todas são elétricas, do SUS e do convênio, são as mesmas. E a gente quer ir nessa inovação para os acompanhantes. Então, ajude a gente a construir uma costelada, um almoço diferente, trazendo para a sociedade o seu diferencial. Eu acho que todos nós temos que dar nossa contrapartida em relação ao bem ou ao próximo. Então, quando a gente faz uma ação dessa, que em vez de almoçar fora, num lugar que não traga nada para a gente, além da alimentação, mas não traga nenhum benefício para a nossa sociedade, o hospital acelerador está se propondo a isso. É um valor simbólico, é um valor de 100 reais, porque a gente também constrói uma costelada buscando patrocínios. Tem custos também, né, Marcos? Mas sabe que a gente só faz a costelada com patrocínio? Nós conseguimos arrecadar dos profissionais médicos do hospital, então, parabéns aos médicos do Hospital Auxiliadora, porque eles sempre são muito infatíveis, eles sempre estão junto com a gente, e eles doaram aí aproximadamente 30 mil reais, entre todos, para comprar a costela para a gente assar no dia. Então, eles fazem essa ação, então a gente sempre faz essa ação junto com nossos profissionais médicos. Eles sabem do carisma que o hospital tem, os profissionais que estão lá dentro, eles sabem do prazer que eles têm e a qualidade que eles têm que dar para os nossos pacientes. Então, graças a Deus, eles compraram essa ideia e a gente consegue a costela dessa forma. Outras coisas, a gente pede emprestado, a gente consegue doação, ou esse ano o Arena Mix cobrou o aluguel da gente lá, por exemplo, e pediu para a gente achar uma serra de doação para poder não pagar nada, ser beneficente, mas em contrapartida uma serra para poder eles trabalharem lá. E nós fomos atrás da doação e conseguimos a doação para dar para o Arena Mix essa serra. Então, uma coisa vai ajudando a outra. A prefeitura cobrou para poder... Não, a prefeitura não cobrou. A prefeitura pediu que as pessoas que utilizam lá também dessem uma contrapartida, buscassem ajudar para fazer manutenção, as coisas que eles precisam. Então, eles pediram uma serra para nós e nós fomos pedir a serra. E aí a gente pediu a serra e conseguiu a serra e vai dar para o Arena Mix a serra. Então, a gente sabe que a manutenção custa caro, a gente sabe da importância do local para as pessoas, não só para o Hospital Sineadora, para quem faz evento ali. E a gente tem que contribuir também da nossa forma. O hospital não gastou com a serra. O hospital foi buscar a serra e conseguiu essa doação com o Sertão. Então, foi muito legal. Então, nós estamos buscando outras doações. E essas doações que a gente está buscando... O que falta ainda, Marcos, para poder ajudar nessa costelada beneficente? Você. Comprar o convite e ir para lá. É isso que falta. Então, se você comprar o convite e ir almoçar com a sua família lá, a gente já está feliz. O que o Hospital Sineadora quer é você lá perto da gente, porque é o nosso momento de estar juntos, de levar o hospital à comunidade, de mostrar que o hospital está sempre buscando fazer a sua filantropia, também junto com a sociedade, trazendo para a sociedade a melhoria que ela precisa. Ainda tem muitos convites para a venda, Marcos? Nós temos alguns ainda. Nós estamos aí com média de 700 convites vendidos. A gente sabe que sempre de última hora todo mundo compra tudo, né? Mas eu espero que as pessoas, em vez de almoçarem em casa, leve a família para almoçar com a gente lá. O que vai ter lá, Marcos, além da costelada? Ah, tem muitas atrações. Nós temos quatro bandas legais que vão estar lá. Nós vamos ter o bingo, nós vamos ter a costelada, nós vamos ter chope, nós vamos ter cerveja, nós vamos ter bebidas. Lembrando que esse ano a gente está inovando, então a gente tem um caixa na entrada para vender bebida e no final. E vai ter oito volantes que vão estar dentro do espaço, também vendendo, sendo caixa, né? Para as pessoas não precisarem correr atrás e ficarem em fila. E aí nós estamos aí com a ajuda do Terço dos Homens, que é lá na minha paróquia, a paróquia Nossa Senhora Aparecida, que vão servir essas pessoas na mesa. Então a gente conseguiu uma parceria com eles lá para que as pessoas comprem esses chiques, mas a gente vai lá buscar, entregar para as pessoas ou a bebida ou uma sobremesa. Então a gente vai ter brinquedo para as crianças, para as crianças ficarem brincando enquanto os pais estão almoçando, né? A família está almoçando. Então a gente está cuidando de tudo isso para receber vocês. E a única coisa que a gente quer é que você participe. Ali na Mix, chegando ali por volta de 11 horas, nós temos uma novidade aí que é o estacionamento, né? Tem o estacionamento Solidário, quem vai cuidar do estacionamento sou eu, então eu sempre cuido do estacionamento, né? Então eu sou o chefe lá do estacionamento, eu que cobro o estacionamento. Eu e agora a doutora Delsa vai estar comigo também, que é o nosso diretor técnico. Então nós vamos estar lá em cima, quem quiser pagar o estacionamento, fazer solidário o estacionamento, estacionar lá embaixo, vai ser R$10 o estacionamento. Quem não quiser pagar, não tem problema, fica lá em cima e aí a gente direciona o carro ali em cima e só tem que descer um pouquinho ali para chegar no almoço. Lembrando que quem não quiser ficar no local porque quer levar a costela para casa, também estamos lá à disposição para entregar. Olha, que legal, vai ter esse processo também. A pessoa não quer ficar lá, pega a comida, leva para casa e aí ela consegue comer em casa de boa lá, tranquilo, né? E consegue comer de boa. E aí uma outra sensação que a gente tem é assim, quando a gente faz com carinho, e a gente vai fazendo, por que a gente está fazendo com carinho? Nós temos um time de colaboradores que são voluntários. E esse time que é voluntário é o que está fazendo essa diferença e que vai estar lá no dia, que vai estar preparando a comida, como sempre, né? Vai estar ali ajudando, vai estar servindo, vai estar vendendo, vai estar organizando o evento para que as pessoas consigam ter tudo aquilo que eles precisam no almoço. A gente está convidando muitas pessoas importantes também para estar com a gente. A gente pediu para o nosso prefeito atual ir lá cantar o bingo, ver se ele vai, né? A gente tem convidado ele para ir lá, como ele é esposo ir lá. O nosso atual prefeito, o nosso futuro prefeito também a gente convidou para estar presente da gente. Outras autoridades a gente convidou. Porque eu acho que é um momento de todos, não é um momento do Hospital Auxiliador. É um momento da gente mostrar para a sociedade, as pessoas, né? O quanto a gente é unido para construir cada vez mais uma região, cada vez mais forte. Nós estamos aqui virando um polo de saúde. Então, para você ter uma ideia, a gente está hoje com três hospitais. E praticamente, hoje nós somos o Regional, o Auxiliadora e tem a CACEMES. E o Auxiliadora e o Regional praticamente estão lotados de tantos pacientes que tem hoje. A demanda está bem grande. E a gente está cada vez mais abrindo espaço na saúde, trazendo novos profissionais, especialistas. Então, a gente está ficando feliz com o polo que está se tornando Três Lagos. E o Auxiliadora é pioneiro. Então, referência no Estado, o Hospital Auxiliadora, vamos dizer assim, nosso grande objetivo é fazer o Hospital Auxiliadora virar um Einstein no Mato Grosso do Sul. Não nessa magnitude, mas que seja um modelo para os outros hospitais. Então, é isso que a gente tem buscado. Eu sou presidente da Federação Nacional das Casas, do Mato Grosso do Sul. E também conselheiro da Federação Nacional. Então, o grande objetivo nosso é construir uma federação, cada vez mais fortalecendo os federados, que são as Santas Casas. Então, eu quero só dizer para vocês todos que as irmãs vão estar com a gente, elas vão estar presentes lá. E a gente não abre mão disso, porque a gente gosta de estar com as irmãs juntos. O carisma, aquela sensação. Convidamos também o pessoal da paróquia. Então, eu acho que você que está me ouvindo, você que conhece o nosso hospital, que tem 105 anos, você venha ter um dia feliz com a gente. Venha participar da comunidade, que você vai se sair de lá um pouco realizado, que vai se divertir muito. Então, essa é a nossa ideia. Deixar você descontraído. Ah, vai almoçar e vai para casa? Não, vai almoçar. Em vez de ir para casa dormir, você vai ficar lá jogando um bingo conosco. Você falou de brindes. Quais são os brindes? Dá para adiantar isso? São muitos, Omar. Tem muita coisa legal. E esse ano tem brindes caros. É? Brindes caros que as pessoas doaram. As lojas, as empresas. Então, como sempre, nós temos algumas tradições aqui. É o Dourado Celulose doou para nós a lenha, sempre doou a lenha para nós. Então, a gente sempre manda esse pedido para lá. Há diversos doadores, os que nós tivemos hoje, e cada vez aumentam mais para o Hospital Auxiliadora, porque o Hospital Auxiliadora está se tornando uma referência em prestação de contas. Nós fomos a um congresso nacional, na qual eu fui convidado, e fomos modelo nacional de prestação de contas e captação de recursos. Então, todo mundo vem perguntar como é que faz captação de recursos para o Hospital Auxiliadora. Então, por quê? Porque a gente está num modelo que sabe que, por ser filantrópico, por ter dificuldade financeira, os hospitais que atendem o SUS, como nós atendemos aí 80%, 85%, em média, o atendimento do SUS, a gente acaba tendo um déficit por conta das tabelas que têm uma dificuldade aí, uma compreensão muito errônea do sistema, de não saber que a inflação acontece dentro dos hospitais. E isso, na prática, deveria ter o pagamento da contratualização e, cada ano que se passasse, ser revisto a inflação daquele ano. Já que a gente tem despesa com funcionários, despesa com água, com luz, os insumos, você vai ver os alimentos no mercado agora, a gente vai no mercado, subiu 40%, quem é que aguenta esse processo todo? E assim é o medicamento. Então, a gente precisa, como filantrópico, lutar para a gente ter o índice de reajuste dentro da contratualização. E isso, para mim, não é nada difícil, é a obrigação do Estado e do município fazerem isso. Então, a gente, como federação, vai lutar para isso acontecer, porque não tem mais como segurar isso. A gente se desdobra para ter um hospital positivo, o nosso hospital, graças a Deus, ele paga suas contas em dia, com muita luta, porque não é fácil a gente manter, e ainda traz a inovação, que é através das nossas ações, que a gente vai com uma costelada, que é a nossa tradição anual. A gente também faz outros eventos, participa de eventos. A gente foi agora no Folclore vender cachorro-quente, então, nós arrecadamos ali aproximadamente 9 mil reais no Folclore, transformando tudo isso em fralda para os pacientes do SUS. Então, nós criamos o banco de fraldas dentro do hospital. Então, nós estamos, assim, sempre buscando alternativas para dar a sustentabilidade do negócio. Não ficar só dependendo do poder público, né, Marcos? É por isso que a gente sempre fala da importância da sociedade, sempre colaborar com o Hospital Auxiliadora. É um hospital extremamente importante, não só para os pacientes da cidade, mas para toda a região, enfim, para todo o Estado. E é por isso que a gente faz o convite. Se você quer colaborar com o Hospital Auxiliadora, compra o convite da costelada, você vai aproveitar um domingo super agradável, uma costelada deliciosa, momento de animação e, ainda de quebra, vai estar ajudando esse hospital tão importante, tão tradicional aqui na nossa cidade, né, Marcos? Lembrando você que, além de comprar o convite daqueles que têm condições, que estão vendo que a nossa causa é a poltrona de acompanhante, tiver condições, liga para a célula de captação de recursos, eu quero doar uma poltrona. E aí, a gente vai lá, vai receber essa poltrona, vai mostrar o valor que a gente vai comprar essa poltrona. E aí, você pode até ajudar se tiver condições, né? Maravilha. Eu quero dizer para você assim, o Hospital Auxiliadora tem 950 funcionários, está indo para mil funcionários. Nós temos aí 250 profissionais médicos. Não tem hospital com essa magnitude aqui na região e nem tão próximo. Nós somos invejáveis em alguns cenários do nosso próprio estado e também do nosso estado em algumas regiões, porque você tem resolutividade no Hospital Auxiliadora. Então, a gente está abrindo a nossa UCI agora, nos próximos dias. Nós abrimos a Neonatal, estamos abrindo a UCI, já está montada. Estou só captando agora profissionais pediatras que a gente já tem hoje. Duas equipes de pediatras, uma na Neonatal e uma na Maternidade. E agora, eu preciso da terceira equipe de pediatras, que a gente está buscando contratar. Com a contratação desses pediatras, o mais rápido possível, a gente está abrindo a nossa UCI. Então, o polo materno da região é o Hospital Auxiliadora e ele está fazendo com que esse polo seja cada vez mais forte. Estamos com dois cirurgiões pediátricas que chegaram na cidade e a gente que trouxe eles. E trouxemos agora, por último, uma neuropediátrica, que não tinha e não tem em região nenhuma. E é uma raridade. Nós estamos com ela no ambulatório, está atendendo o ambulatório, está com a agenda lotada. Então, para vocês terem uma ideia, porque é uma demanda muito grande. É excepcional, ela é um profissional com um grande conhecimento. Ela senta com as crianças, ela conversa com as crianças no chão. Ela é uma profissional de altíssimo nível. Então, a gente está feliz com isso, está trazendo pessoas, está agregando valores e está cada vez mais crescendo. Agradeço sempre a todos vocês e a nossa comunidade que têm buscado se desdobrar para ajudar o Hospital Auxiliadora. Maravilha. Marcos, eu quero agradecer a tua presença. Mais uma vez, a gente reforçar, então, domingo tem costelada beneficente em prol do Hospital Auxiliadora. Quem não comprou o convite ainda dá tempo, tem convites à venda. Quem não quiser ficar lá, pode estar comprando o convite, pegar a sua comida, levar para casa. Enfim, fica aí o convite para que as pessoas possam ajudar, colaborar com esse hospital. Ana, muito obrigado. Um bom dia a todos vocês. Uma ótima semana. Esperamos vocês lá. Tchau, tchau.